Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, você que crê na Palavra de Deus. Deus, Ele estabelece uma regra para que nós possamos ser benditos na Terra. Aliás, Ele estabelece uma regra para que nós sejamos a própria bênção na Terra. E carreguemos a sua imagem aqui na Terra. Deus, minha amiga e meu amigo, o Deus invisível, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da Terra, o Senhor dos Exércitos, quer usá-la, quer usá-lo para que você possa transmitir a luz dEle nesse mundo. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Ele quer que nós venhamos exalar o seu perfume. Ele quer que nós tenhamos a mente dEle para que sejamos guiados pelo seu Santo Espírito, a fim de que nós, não apenas nós sejamos felizes com a própria bênção, mas que também venhamos abençoar e fazer outras pessoas felizes, as pessoas que sofrem felizes. Mas há regras, há regras estabelecidas que a gente não pode ultrapassar. Não tem jeito, não tem jeito. A pessoa não pode nunca querer se excusar ou querer dar desculpa. Ah, mas eu não podia, ah, eu fui fraco. Não, não tem isso. A obediência vem da nossa cabeça. O sentimento vem do nosso coração. Às vezes, às vezes, o coração sente uma coisa, mas a cabeça diz, não, não, eu não vou aceitar isso. Então a cabeça obedece, ela decide obedecer, porque ela pode obedecer. Já o coração, não. Você não pode controlar o sentimento do coração. Por exemplo, apenas a título de exemplo. Eu tenho uma mágoa de uma pessoa. Então, o meu coração sente mágoa de alguém. Eu não controlo o meu coração. Eu não posso obrigar o meu coração a perdoar aquela criatura. Eu não tenho condições disso. Mas, na minha cabeça, eu tenho o direito de abençoá-la, de perdoá-la ou não. Porque na minha cabeça eu posso decidir. Não, eu quero. Ou então eu não quero. Eu perdoo. Ou então eu não perdoo. Isso eu decido na cabeça. No coração, não. Coração, eu não tenho condições de remover o sentimento mal. Mas eu tenho, na minha cabeça, o direito de escolher. Deus não exige nada que nós não possamos atendê-lo. Deus não cobra nada de nós que não possamos atendê-lo. Então, quando ele cobra a obediência, porque nós podemos obedecer. Assim como nós desobedecemos, nós também podemos obedecer. Entendeu o que eu estou falando, amiga? Então, veja só. As pessoas querem receber o Espírito Santo. As pessoas têm interesse em receber o Espírito Santo. Se elas têm interesse em receber o Espírito Santo para servi-lo, para servir a Deus, então essas pessoas, obviamente, têm que seguir o trâmite da palavra de Deus. Elas têm que se purificar, elas têm que se limpar, elas têm que deixar o pecado. Elas têm que deixar os amigos que são inimigos, aqueles amigos que não ajudam em coisa nenhuma, que são fajutos, são mentirosos, são enganadores. Elas têm que deixar tudo para trás e abraçar a fé na obediência à palavra de Deus. Então, as pessoas serão abençoadas. Porque é isso que aconteceu com o povo de Israel no passado. Israel foi nomeado o povo de Deus, primícia de Deus, o dízimo de Deus. O povo escolhido por Deus, mas mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo tendo os oráculos da fé, tendo recebido a palavra, os mandamentos, os dez mandamentos e demais obrigações, mesmo assim esse povo se corrompia, se corrompeu perante a idolatria, perante o paganismo que havia naquela época e que há hoje também. Mas o que foi Israel no passado, em termos de rebelde, Israel hoje, o novo Israel, quer dizer, os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, também são rebeldes, também carregam dentro de si a rebelião, mesmo sendo frequentadores de igrejas, mesmo dizendo-se, batizados com o Espírito Santo. Essas pessoas, obviamente, elas pensam que pelo conhecimento, pelo fato de conhecerem a Bíblia, elas já são justificadas diante de Deus, elas são merecedoras diante de Deus. Mas não é o que acontece na realidade, não é o que acontece na prática, porque o que você vê mais nesse mundo são crentes abatidos, caídos, prostrados, desanimados, frios, mornos, crentes caídos, por quê? Porque lhes falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo, falta o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só faz morada agora na vida daqueles que realmente se entregam e obedecem a palavra de Deus. Olha só o que Deus falou para o povo de Israel no passado, através do profeta Jeremias, e que fala para nós hoje a mesma coisa. O que ele falou no passado, ele fala no presente, a voz dele é a mesma, não mudou, o som da voz é a mesma, a tonalidade é a mesma, a mensagem é a mesma. Vamos ver o que ele fala. Ele diz assim, Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Veja só, presta atenção, minha amiga e meu amigo, medite nessas palavras. Ele diz, Lava o teu coração da malícia. Quem que ele manda Lava? Os sírios? Os libaneses? Os egípcios? A Babilônia? Não. Ele está falando com Jerusalém. Ele não fala aqui nem em Israel, ele fala Jerusalém. Jerusalém, você sabe, Jerusalém é o coração da fé. Por quê? Foi lá em Jerusalém que o nosso Senhor deu a sua vida para nos salvar. Lá em Jerusalém está o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício. Então, Jerusalém é o centro da fé cristã. Digamos assim, é a capital, a capital da fé. Por quê? Porque em Jerusalém aconteceram todos os fatos relevantes da humanidade. Então, amiga e amigo, Jerusalém foi a cidade de Davi. A cidade que Davi conquistou foi onde construiu o templo de Salomão. Então, Jerusalém é amada por Deus até hoje. Até hoje. Então, Jerusalém é uma cidade eleita de Deus, que quer dizer o seguinte, o povo não é a pedra, não é a terra, não são as construções, mas o povo que faz parte dessa cidade da fé, o povo que ouve e obedece a palavra de Deus. Então, Deus está falando com quem? Justamente com a cidade eleita, o povo eleito, o povo de Jerusalém. A Jerusalém que se propõe a ser a nova Jerusalém lá no céu. Quer dizer, quem é da fé é Jerusalém, vai viver na nova Jerusalém. só que o povo de Israel foi eleito por Deus, mas a gente sabe que aí mesmo, nesse texto, Deus está falando do que está acontecendo lá em Jerusalém. Não hoje, mas naquela altura, na altura onde havia malícia, Jerusalém estava corrompida de malícia, corrompida pela malícia. Malícia é tudo aquilo que vem do mal. Quando você olha com olhos de malícia, quer dizer, olhos mal, quando você tem um coração malicioso, tudo que você vê, você tem crítica, você condena, parece até que você se torna um advogado do diabo, você defende o que é mal, porque você usa da malícia, você está imbuído do espírito de malícia. Então, são as mágoas, são as maledicências, as fofocas, as críticas, as censuras, as pessoas só têm olhos, quer dizer, os maliciosos só têm olhos maus, quer dizer, todo o seu corpo são em trevas, todo o seu corpo está em trevas, por quê? Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, muitas pessoas querem o Espírito Santo com o corpo cheio de trevas, cheio de malícia. As pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem abrir mão das suas malícias, não querem se converter, não querem se converter. Cantam até músicas bonitas, hinos maravilhosos, daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma bela faixa musical, ela diz assim, eu quero entregar meu coração, a minha vida, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas não entrega, não adianta nada. Não entrega, continua sendo maliciosa. Então, amiga e amigo, pense bem na sua vida, faça um autoexame, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Se você é aquela criatura que ainda não removeu de dentro de si a malícia, então, pode ter certeza, você não pode receber o Espírito Santo. E se por acaso você diz que tem o Espírito Santo, e até fala em línguas, mas ainda conserva dentro de si a malícia, então, saiba que você não tem Espírito Santo coisa alguma, porque você está perdida. Diz assim, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Então, a mensagem é para aqueles que se dizem cristãos e não são. A mensagem é para aqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, mas tem malícia, coração malicioso, e não tem, não tem o Espírito Santo. Então, essas pessoas se enganam, se iludem, por isso que a vida delas, a qualidade de vida delas é péssima, é péssima. Então, minha amiga e meu caro amigo, pense nisso, a sua vida está ruim, a sua vida está má de má qualidade, porque você está cheio de malícia, cheio de olhos mal, sua boca fala o que não presta. Se fosse materializar as palavras que você fala, então iria sair cobras e lagartos de dentro da sua boca e baratas também. É ou não é? Diga para mim. Diga a verdade. Por quê? Porque você está cheio de malícia, com tudo e com todos. Você não acredita em ninguém, você não acredita em nada. Você não acredita nem em Deus, na verdade. você apenas segue a procissão sem saber quem está sendo enterrado. Sabe aquela procissão, aquele enterro, aquele féretro que as pessoas vão seguindo, chegam, vão se acumulando e vão seguindo o féretro? Pois é, não sabe nem quem está sendo enterrado, mas está lá, porque é movido pelo coração, movido pelo sentimento e não pela inteligência, pela razão. Então, se você quer o Espírito de Deus, você tem que abrir mão de todas as suas malícias, de todas as suas falácias, suas fofocas, de tudo aquilo que você transmite de ruim, de mal, de nocivo, de olhar sempre com maus olhos as pessoas. Então, deixa essa malícia para que você possa ser salva, minha amiga e meu amigo. Mesmo que você esteja na igreja, seja obreiro, pastor, bispo, seja qualquer oficial da igreja, não importa. Se você carrega malícia dentro de si, já era, minha amiga, só quando você se converter, se lavar, se purificar dessa maldição que você carrega dentro de si. Nós lemos em outro texto que o povo de Israel estava sendo amaldiçoado por causa da sua malícia. a tua malícia, a tua malícia, diz o texto, te destruirá, a tua malícia te amaldiçoará. Esse é o problema. Então, amiga e amigo, pensa bem nisso aí. Antes de você receber a oração para receber o Espírito Santo, ore por si mesmo, conserte a sua vida, lava a tua alma, lava o teu coração. Jesus continua disponível para lavar a tua alma da imundície, especialmente da malícia. graças a Deus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. eu sei que não mereço e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me fiz-te ainda em forma e decidiste me amar E mesmo já sabendo que eu poderia errar Eu não tenho muita coisa Mas eu tenho um coração Que hoje decidi deixar Completamente em tuas mãos Me rendo Aos teus pés E anulo O que há em mim Eu quero Cada vez Menos de mim E mais de ti Preenche o que falta E fazes Transbordar Retira, Pai, De mim Aquilo que Não te agrada Toca-me Sim, Senhor Muda Quem Eu sou Quero ser Melhor E que em mim Tu sejas Sempre o maior Pois é Você vê A letra dessa música É belíssima Mas Não é Deus Que muda a gente Somos nós Que nos convertemos Deus fala Convertei-vos a mim Nós é que temos Que nos converter Se a gente Se deixar levar Pelo coração Se a gente Se deixar levar Pelos Ímpetos Dos nossos Desejos Da nossa carne A gente nunca Vai se converter Deus nunca Vai mudar a gente Deus só muda Quando a gente Se volta Para ele De todo o coração Com todas as forças De toda a nossa alma Não pode ser Assim Eu estar no pecado Eu viver no pecado E dizer Ó Deus Muda a minha vida Me tira dessa vida Ele só vai tirar você Dessa vida Quando você determinar A sair dela Quando você fizer O que fez Abraão E obedeceu A voz de Deus Aí sim Deus vai encaminhar Os seus passos Mas enquanto você Não der o primeiro passo Enquanto você Não se converter Enquanto você Não largar Essa porcaria De pecado De vida errada De vida Completamente Destruída Vida Que você sabe Que é errada Você tem certeza Que é errada Você sabe disso Você sabe Vida de prostituição De adultério De mentira De roubo De engano Etc Você sabe disso Como é que pode Deus querer mudar você Ele não pode mudar você Sem primeiro Você tomar uma atitude Você verifica Que aqueles Que se converteram E receberam O batismo Com o Espírito Santo Dentro da prisão Eram bandidos Assassinos Eram maus Mas decidiram Quando eles leram Uma palavra Decidiram Eles disseram Senhor Tem misericórdia Me perdoe Porque eu nunca mais Vou fazer isso Pronto Aí Deus veio Mas eles Eles Simplesmente Oraram E determinaram E fizeram Um voto Com Deus E aí houve Resposta Do Altíssimo E se não houver isso Minha amiga Meu amigo Você continuar Com essa malícia Você pode fazer Jejum 2.200 E 200 E 200 E 200 E 200 Dias Na sua vida Que não vai acontecer Coisíssima Nenhuma Você vai morrer Pagã E a sua alma Vai para o inferno Porque a malícia A malícia É um pecado Abominável Diante de Deus Vamos assistir Esse testemunho Agora Você vai ver O que Deus fez Depois Do rapaz Ter tomado A sua atitude Primeiro ele tomou A atitude Depois Deus Fez o resto Vamos assistir Meu nome é Guilherme Santos Tenho 24 anos E sou daqui de Belém do Pará Eu sofri quase um abuso De um familiar meu E Fiquei com medo Corri Eu cresci Me sentindo inferior A tudo Não conseguia fazer nada Me achava incapaz De fazer qualquer coisa Eu lembrava Daquele episódio Que tinha acontecido comigo E despertou uma curiosidade E se tivesse acontecido E se naquele momento ali Com o teu familiar Se tu tivesse Deixado Se entregado Como é que seria Sabe quando seria bom E quando veio a oportunidade Depois Com 17 anos De ter Esse primeiro contato Homossexual Eu fui Eu fui por curiosidade Né Por curiosidade E fui ali que Foi a primeira Depois veio a segunda E dizia Não, mas É só essa vez É só brincadeira É só zoeira Mas quanto mais eu fazia Mais aquilo ali crescia Mas aí até que um dia Que foi o quarto rapaz Que eu me relacionei E aonde a gente Começou a namorar A gente chegou a noivar Então eu mudei radicalmente Tudo 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 mesmo A minha roupa A forma de falar Com as pessoas Ao ponto de eu olhar Pra mim Não me reconhecer Eu pensava Que aquilo iria mudar Que dentro de mim Aquele complexo Aquele vazio Iria ser preenchido Mas não foi Pra minha surpresa Cresceu Cresceu muito mais Aquela dor Que havia Desde criança Mas até que um dia Eu tentando experimentar Algo mais forte Eu conheci a internet Que foi onde eu conheci Pessoas de outros estados De outros países E ali me apresentaram A prostituição virtual As pessoas acreditavam Que eu realmente Era feliz Que realmente Eu era Aquele cara Que eu mostrava Nas câmeras Quando eu desligava A câmera Era como se A máscara Que eu usava Durante os vídeos Durante as fotos Eu tirava Colocava na gaveta E o verdadeiro Guilherme Vinha à tona Que é onde Vinha o vazio A tristeza Mas chegou uma hora Que eu falei Eu preciso Mais Eu preciso fazer Um pouco mais Então eu saí Da tela do computador E passei A ser um garoto De programa Nas ruas Né Passei aquele Garoto de programa É de companhia Aonde eu servia De companhia Para as pessoas Irem para as festas Para ir nos lugares Como se eu fosse Um objeto E quando eu Assumi isso Perante os meus pais Meu pai foi a pessoa Que Que mais Sabe Odiou E eu lembro que E uma das vezes Que eu fui Para uma festa Eu cheguei lá E todas as pessoas Que me conheciam Através do site Estavam lá Teoricamente Era para eu Me sentir o cara Porque quando eles Me viram Eles queriam Não quero que tu Fique comigo Não fica aqui Comigo Não fica aqui Num camarote Comigo Digamos assim Disputaram Para que eu ficasse Com eles Num camarote Deles E eu falei Não Não vai ser Com um Eu vou ficar Com um por um Eu lembro que Nesse dia Eu não bebi Não fiz nada Mas de ter beijado Tanto Tanto homem alcoolizado Que eu saí bêbado O meu quarto Era como se fosse A minha caverna Era onde eu me escondia Diante das pessoas Mostrava o que eu não era Mas eu sabia Que dentro de mim Havia Todo tipo de sujeira E eu lembrava De casa Lembrava dos momentos Que Quando eu era Um filho bom Para os meus pais Eu me vi Depressivo Eu me vi triste Eu me vi vazio Me vi sem saída Me vi sem sonhos Sem metas Para a vida Achando que Realmente Eu nunca ia ser nada Eu achava que Deus Era só um personagem Era só uma história Que ele não existia De verdade Porque Eu via Às vezes eu via Rádio Sem querer Da Universal Programa de TV Eu não acreditava Nos testemunhos Que as pessoas Mudavam de vida E eu lembro Que nesse período A minha mãe Já estava vindo Na Universal E ela começou a vir Para lutar Por mim E às vezes Ela me chamava Para vir na igreja Com ela E por ela Ela não ter me abandonado Como todos fizeram Eu vinha por consideração Nela Quando eu entrei Na igreja O pastor me olhou E Como se eu fosse Uma pessoa Digamos assim Normal E ele conversou E ele conversou Comigo Nesse dia Eu até fui Bem rude Com ele Que ele Falou um pouco Da Bíblia Para mim Sobre a criação Que Deus criou Deus em um homem Falou Passou a fé Para mim E eu lembro E eu lembro Que eu apontei Na cara dele E falei Pastor Preste bem atenção Eu não quero mudar Eu não vou mudar Eu nasci assim E eu vou morrer assim Não é o senhor E nem essa igreja Que vai me mudar Mas ele me falou Uma palavra ali Que eu nunca esqueci Ele falou assim Mas um dia Um dia Isso que Essa forma Como você enxerga Deus Vai mudar E você vai entender O poder que Deus tem Mas naquele dia Ali foi diferente E No momento Que foi a primeira vez Que Eu digamos assim Que eu orei Falei para Deus Meu Deus Se tu existe De verdade Como Ele fala Ali em cima Não sei Mas de alguma forma Mostra para mim E eu nunca esqueci Aquele dia Nunca esqueci É como se Deus Tivesse me abraçado Eu falei assim Para Deus Eu só quero Me encontrar Porque até hoje Eu não sei Quem eu sou O primeiro passo Que eu tive que dar Foi Perdoar Porque Eu fiquei cheio De marcas Desde Muito novo E todo o processo Na minha juventude Com tudo que eu passei Ali quando eu me desprendi Daquele sentimento De mágo Sabe De ódio É como se Um peso Tivesse aí De cima Das minhas costas Sabe É como se Eu me sentisse Aliviado Eu sabia Que tinha acontecido Algo diferente Dentro de mim Mas faltava algo Faltava algo Dentro de mim E eu sabia E eu sabia o que era Porque Eu participava Das reuniões E o bispo falava Sobre o Espírito Santo Que ele iria Mudar totalmente A minha vida De uma forma completa E eu sabia Que faltava ele E por mais que eu estivesse Na igreja Um tempo Dois tempos Mas eu entendi Que era ele Que ia sim De uma forma total Ia mudar meu interior Então eu comecei A buscá-lo Eu me preparei Naquele dia Foi um dia diferente Um dia que eu acordei E já acordei diferente Acordei pensando E é hoje Tem que ser hoje Não pode passar de hoje Porque o tempo Estava passando E eu queria aquilo Para mim Dentro de mim Então eu passei O dia inteiro focado Mesmo trabalhando Estudando Mas eu estava Concentrado De uma forma diferente Então quando eu participei Da reunião à noite O pastor chamou a gente Na frente do altar E ali eu fui entregue Eu comecei a falar com Deus De uma forma diferente também Era uma conversa Era como se ele estivesse Diante de mim De verdade Fisicamente E eu comecei a falar Para ele tudo O que estava dentro de mim Do quanto eu precisava dele Do quanto aquilo Aquilo que eu queria O que eu mais queria Era ele Era poder viver Para ele Servir a ele Naquele momento ali Foi marcante Porque Quando o Espírito Santo Veio Foi algo que Eu senti tão forte Que Lá fora eu buscava muito Sabe Eu era muito inseguro Eu olhava Para dentro de mim Eu achava que Eu nunca ia ser ninguém E naquele momento ali Eu me senti seguro Eu encontrei de verdade A Deus naquele momento Então eu entendi Que era ali Eu costumo dizer Que eu me encontrei Naquele dia Porque Eu sempre Busquei lá fora Tentar me entender Eu não conseguia Eu não sabia Para onde eu ia O que eu era Eu já olhava para mim Eu não me reconhecia mais E ali eu me encontrei E foi um momento Muito marcante Porque Eu não sabia Se eu sorria Se eu chorava Eu queria sair dali E falar para as pessoas Aquilo que eu tinha recebido Sabe Porque foi algo Tão bacana Tão forte Como se Eu me sentia amado Porque antes Eu não me sentia amado Nem eu mesmo me amava Nem eu mesmo Olhava para mim E via esse valor E ali eu me sentia amado Valorizado E eu fiquei pensando Poxa Quanto tempo que eu perdi Por que que eu não encontrei Isso antes Tive que bater em tantas portas Tive que sofrer tanto Para poder chegar aqui Mas mesmo passando Por tudo que eu passei Querendo dar esse caminho E me fez buscar a Deus E o dia que eu recebi O Espírito Santo Foi O dia mais incrível Da minha vida Sabe Foi o dia mais Que hoje eu olho para mim E eu vejo que É como se eu tivesse Nascido de novo Naquele dia Como se um outro Guilherme Ali naquele momento Tivesse nascido de novo E foi um momento que Eu nunca vou esquecer E Deus me presentou Uma mulher incrível Que está ali comigo Está junto comigo Hoje eu sou muito bem casado Feliz A gente está junto A gente é amigo A gente é parceiro E a gente Ela soma comigo Ela me aproxima mais de Deus Ela está ali comigo Para tudo Profissionalmente falando Hoje eu sou muito bem sucedido Tenho meu emprego convencional Normalmente Mas também tenho A minha empresa de publicidade E marketing Onde a gente faz Trabalho com algumas pessoas Com alguns profissionais do Estado Mesmo muito jovem Com 24 anos Pessoas de mais idade Com mais de anos no mercado Procure um auxílio comigo Para poder direcioná-las A fazer o melhor Na sua empresa E Deus ele é assim Quando ele entra Ele muda tudo Tudo A vida que eu tenho hoje A pessoa que eu sou hoje Vai muito além Muito além do que eu pedi Do que eu queria lá atrás Do que eu sonhava Deus ele entrou Eu posso dizer que sim Que ele mudou Tudo Por completo Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia Oh meu coração Que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o milagre aconteceu Enfim Jesus me deu a mão Sorriu pra mim Pois o meu futuro Agora eu sei Estava nas mãos do meu rei Ele nunca me deixou Minha vida transformou Pois agora sou feliz Não mais vivo em solidão Jesus Cristo me salvou E me deu o seu perdão E me deu o seu perdão Para muitos eu não tinha solução 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 Para mim só um milagre E um milagre aconteceu Teu enfim, Jesus me deu a mão, sorriu pra mim, pois o meu futuro agora eu sei, estava nas mãos do meu rei, ele nunca me deixou, minha vida transformou, pois agora sou feliz. Muitos são os que dizem ter o desejo de receber o Espírito Santo, mas apenas os que têm fome e sede de Deus alcançam a sua plenitude. Você que está com a sua alma sedenta e deseja beber da água da vida, participe nesta quarta-feira feriado, da Vigília das Maravilhas de Deus com o Bispo Macedo. Uma noite para aqueles que realmente querem ter a sua fome e sede do Espírito Santo saciadas. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente se torna feliz, independentemente se tem marido, se tem mulher, se tem filho, se não tem, não importa, nada importa. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna feliz, ela se torna a própria bênção, ela se torna a própria bênção, ela se torna como uma fonte a jorrar para a vida eterna, mas para receber o Espírito Santo, a pessoa tem que se entregar, ela tem que abrir mão dos seus pecados, das suas malícias, ela tem que abrir mão dos seus maus olhos, abrir mão dos seus maus ouvidos, porque às vezes a pessoa fala até uma coisa boa, mas o ouvido dela é tão ruim, tão ruim, que ouve aquilo interpretando do lado ruim. E a verdade, meu amigo, é que enquanto você mantiver a malícia dentro de si, a desconfiança, sabe? Aquele seu jeito, o Espírito Santo não pode vir, você tem que abrir mão de si, você tem que abrir mão do seu jeito. Nada de dizer assim, ah, eu dei mole, eu estou dando mole, nada disso. Se você está dando mole, é para o diabo, e não pode receber o Espírito de Deus quem está dando mole para o diabo, é ou não é? Então, minha amiga e meu amigo, essa é a felicidade que Deus propõe para todos nós, ou melhor, propõe para os que têm juízo, que querem obedecer a sua palavra. Vamos ouvir mais um testemunho, aliás, um fake news, que fala do prejuízo que tiveram, porque ouviram, essa pessoa ouviu o fake news, deu ouvido, deu atenção, teve maus ouvidos, e olha só o que que deu na vida dela. Vamos assistir. Então, meu nome é Rosângela, eu sou empresária, tenho 37 anos. Quando começou a falar muito na televisão, atacando o Bispo Macedo, mostrando aquelas cenas dele, com aquela multidão de gente, né, passando na televisão, com aqueles sacos pretos, eu lembro até hoje, aqueles sacos pretos passando, e falava-se que era dinheiro. Então, eu ficava assim, indignada, eu falava assim, gente, como que pode? Tudo isso ficou claro para mim, que era uma igreja de falso profeta. Isso, para mim, era certo. E eu ficava assim, pensando, como que as pessoas acreditam nele? Gente, como? Como que pode? Porque está na cara que o camarada é ladrão. Está na cara que ele só quer dinheiro. Eu sentia nojo do Bispo. Eu sentia nojo. Quando eu via alguma coisa sobre ele na televisão, eu achava, ai, bem feito. Por exemplo, sobre o caso da prisão, eu falava, ai, mereceu, né, demorou, né, assim. Não falava com essas palavras na época, mas, poxa, é merecido ele estar preso ali. Até que, enfim, fizeram alguma coisa, né, por essas pessoas. Quando ele foi solto, é como se fosse um estado de impunidade. Poxa, esse camarada vai ficar solto, né, e esse bando de gente ainda continua acreditando nele, porque depois daquilo, a igreja cresceu mais, né. Era uma igreja que já vinha crescendo e depois da prisão dele, ela explodiu, ela cresceu mais, eu passei muitas decepções amorosas, desde sempre, assim, desde o primeiro namorado, eu fui traída. A partir dali, todos os namorados eu traía, era como se fosse uma regra. Então, claro, eu sofria em todos, né. Quando eu pensava que estava dando certo, estava acabando. A minha vida era uma vida, assim, de fachada. Porque, assim, por exemplo, eu trabalhava, normal, conversava com as pessoas, me divertia, saía, buscava em festa, buscava em viagem, buscava em amigos, em relacionamentos. Só que era uma coisa de fachada. Tinha muito sorriso, muita piada, só que quando eu chegava em casa, que colocava a minha cabeça no travesseiro e parava pra pensar o porquê de algumas coisas, o porquê de estar viva, aí é quando batia a tristeza, uma tristeza bem profunda. Então, eu comecei, ao sair, comecei a beber, comecei a experimentar um cigarro, comecei a usar droga. Meu pai, ele foi evangelizado com um jornal e viu no jornal os horários das reuniões e procurou uma igreja próximo de casa. Ele foi, gostou. No outro domingo, ele levou a minha mãe. Quando a minha mãe falou que estava buscando, que essa ajuda que ela estava buscando era na universal, eu falei, não, não acredito. Lá, não. Falei, não, mas é sério o que a senhora está falando? Aí ela falou, sim, é sério. Falei, não, mãe, naquele lugar, não. Uma igreja evangélica que fala de demônios, tem o bispo Macedo, aquele ladrão, aquela coisa toda de dinheiro. Melhor, não. Aí ela conversou comigo, eu falei assim, então tá bom, então eu vou. Me preparei e fui. Fui num domingo, três horas da tarde. E chegando lá, eu falei pro meu pai, pai, deixa o carro aqui fora, porque como é universal, né, já sabe, eles vão cobrar estacionamento. Aí meu pai falou assim, não, mas já faz alguns dias que eu tô vindo, eles não cobraram nada. Eu, não, pai, por garantia, deixa aqui fora. E a gente realmente deixou o carro fora, porque eu fiquei jogando aquela coisa do tomar o dinheiro do povo até no estacionamento da igreja, né. Quando eu entrei na reunião, eu gostei muito de tudo que ele falou. Veio tudo de encontro, tudo de encontro. Falei, gente, mas que lugar é esse? Eu fiquei assim, já impactada com a primeira reunião. E quando eu cheguei lá, que ele falava assim de uma forma simples e explicava, e eu entendia. Só que ele foi falando, falando, e ele pontuava as coisas assim da nossa vida. E aquilo tudo foi vindo de encontro. Familiar, financeiro, saúde, espiritual, eu precisava de tudo que ele tava falando. Quando acabou aquela reunião, as minhas dúvidas também acabaram, né. Eu vi que não tinha nada a ver com o que era pregado na mídia. Não tinha nada a ver. Então, ali eu já pude ter uma esperança. Que tinha um lugar pra buscar Deus. E como eu não sabia interpretar a palavra de Deus, quando eu lia em casa, então tinha um lugar que as pessoas sabiam. Toda reunião que eu ia, tinha uma coisa nova. E o meu pensamento era o seguinte, caramba, será que todos os dias vai ter uma coisa nova pra me falar? E todos os dias tem uma coisa nova pra falar. Todo dia. E eu ouvi uma moça falando que amava o Espírito Santo. Do meu lado, assim. Ela tava buscando o Espírito Santo e falava, meu Deus, eu te amo. E ali, naquela oração da moça que tava do meu lado, eu falei assim, gente, eu nunca ouvi ninguém falando isso pra um Deus. Assim, eu nem imaginava que se falava com Deus daquela forma. E eu fui sincera com Deus. Eu falei assim, meu Deus, um dia, um dia eu quero falar eu te amo pro Senhor realmente te amando. Então, ali, eu comecei a aprender a ser até sincera com Deus. Do que tava dentro de mim. Coisa que antes eu não sabia. Eu só rezava. Rezas decoradas, né? Então, ali, até a conversar com Deus, eu aprendi. Então, chegou uma quarta-feira, a noite, que eu já fui determinada pra igreja. Eu fui determinada e falei assim pra Deus, meu Deus, no momento ali da oração, meu Deus, o Senhor disse também, na Sua Palavra, que o homem que tem um filho que pede um pão, o Senhor não dá uma pedra. O homem não dá, o pai não dá uma pedra, né? E eu tô pedindo o Seu Espírito. Então, ali, no momento da busca, quando eu tava ali sendo sincera, quando eu tava ali reconhecendo que eu não era nada, que eu era um lixo, mas que eu precisava muito dele, que eu precisava dele, que não importava o que tivesse acontecendo ao meu redor, mas que eu precisava dele, que não tinha razão de viver sem o Espírito dele. Era uma paz, assim, né, que inundou na hora, e ele confirmou a presença dele dentro de mim. Então, assim, é um prazer incomparável. É uma força, é uma força, é uma certeza mesmo. E a partir daquele momento ali, muitos problemas até continuaram, só que o que mudou? A minha visão. A força que eu tinha pra encarar eles, os pensamentos, eu já não me deixava entregar, porque tinha um guia ali, tinha os pensamentos de Deus ali. Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma esposa mais dedicada. Eu meço as palavras, eu procuro ver o lado do meu esposo. Como empresária também, a gente tem a visão que só Deus mesmo pra dar coragem, disposição, pra tomar atitudes que às vezes vão contra o que tá acontecendo até mesmo no próprio país. Então, a gente vê Deus em tudo. Hoje, eu me considero, né, uma mulher feliz, independente das circunstâncias, porque às vezes o mundo tá desabando em volta, mas nada tira a minha paz. Por todas as notícias que eu já ouvi, quase eu não entro na igreja, né? E a gente demorou, a gente ficou rodando lugares, procurando lugares pra solucionar uma coisa que tinha igreja ali por todo lado, que se não tivesse essas más notícias, essas mentiras, a respeito da igreja, a gente poderia ter ido em busca da ajuda muito tempo antes. Então, assim, a pessoa que tem ouvido falar mal, que tem dado crédito pra mentiras, pra vídeos que circulam pela internet, por favor, né, use a sua inteligência, venha tirar a sua prova, ouça a voz do Senhor Jesus te chamando, Ele conhece o seu problema, Ele sabe como te ajudar. Venha pra tirar suas próprias conclusões, né? Todos os dias, em alguma parte deste país, milhares de pessoas acompanham esta programação. Eu peço que o Senhor abençoe esta água, para que quando essa criatura beber dela, ela seja literalmente curada em Espírito Santo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E todos os que creem, digam amém e bebam da água agora. Graças a Deus. Seja em um palácio ou em um barraco, há sempre alguém gritando por socorro. Eu coloquei o copo de água na frente da televisão, o pastor fez a oração e eu tomei esse copo com água. E naquele momento, eu já estava uma semana sem dormir, eu dormi, que eu nem imagino como eu fui pra minha cama. Eu sei que eu dormi. Eu acordei no outro dia mais leve e aquele copo com água que eu pensei em tomar aqueles remédios pra acabar com a minha vida, foi o copo com água que me tirou aquele desejo, aquela vontade de me matar. Diante de tantos pensamentos negativos, surge uma voz transmitindo fé e vida. Mesmo você que sintonizou aparentemente por acaso, não foi acaso, Deus preparou esse momento pra você porque Ele tem visto a sua situação, Ele está estendendo a mão pra você. Você pode vencer esse câncer, você pode vencer qualquer problema. Confie, porque essa luta que você está passando, você vai vencê-la, vai superá-la. Isso é apenas um sinalzinho do que Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Faça da dificuldade uma oportunidade para mudar de vida. Precisamos da sua ajuda para que através dessas antenas, cheguemos a tempo de salvar mais uma vida. Agora mesmo desista, abaixe a arma. Eu tenho certeza que você está sendo tocado agora pelo Deus que eu sirvo, de que a vida que você pensava não ter mais sentido, o valor, ela pode ser uma vida diferente. Seja um proclamador do telhado. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 15250, dígito 1. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 206-577, dígito 0. Se preferir, doe através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Pois Ele é o teu socorro Amém? Pois Ele é o teu socorro Amém? Tchau, mas! Obrigado.